Eu diria o som Saravá, Sagrada Umbanda, trazendo toda a Quimbanda. Esse ano eu vou trazer uma coisa interessante, que eu vou trazer todo o inferno com Lúcifer, com toda a Quimbanda, por mexendo aqui, mexendo lá e acolá, a barata voa, a barata resiste a anticida, estou eu aqui, vivendo bem e feliz, e muito bem. Mesmo com a insatisfação de um Banco do Brasil hipócrita, sujo, imundo e nojento, e mesmo com o governo do estado de São Paulo, com o governador João Dória, imundo. Desde setembro, sem salário, vivo de brisa. Um afastamento criado, inventado, por umas coisas esquisitas. Me afastaram pagando 50 aulas a menos. Me afastaram, perdendo o GTCN, perdendo o Alho, mandando lá pra puta que pariu, e ainda com desconto de dois mil reais por mês, do Banco do Brasil. O que que você acha? Você quer inferno pior do que esse? Inferno é tua indiferença de amor ao teu próximo. Quando pisa em cima, como se fosse um coiso, uma coisa. Você é retardado ou retardada? Lorde Lúcifer Maior e de Nilson Lourenço de Moraes. O que não me mata, me torna mais forte. Tudo posso naquele que me fortalece. A barata que agora resiste até a antecida, voa. Lindinha, igual os ratinhos, dance. O amor está no ar a tudo curar. Um grande abraço, Ednilson Lourenço de Moraes. Um grande abraço.